Olá pessoal, eu sou Claudenê Garcia da Natureza e Companhia. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu vou falar talvez um assunto um pouco diferente do que aquilo que nós estamos acostumados a falar aqui no canal. Estarei falando sobre o desperdício do dinheiro público em Caraguatatuba. Vem conosco, nos ajude aí, se inscrevendo no canal e compartilhando os nossos vídeos. Pois é gente, desperdício do dinheiro público em Caraguatatuba. Eu vou falar dois assuntos aqui, um eu vou mostrar as imagens para você e o outro também eu não consegui filmar, não deu para mim tirar foto, mas eu vou falar se vocês vão lembrar. O primeiro desperdício do dinheiro público é bem na entrada de Caraguatatuba, ali próximo da rodoviária. Para quem desce a Tamuio ali, um pouquinho antes ali da rodoviária, bem depois do supermercado, não é atacadão, chibatão, você vai ver ali que tem uma ponte ou um viaduto, como queira chamar. Pois é gente, ali foi um erro de um engenheiro que estava fazendo aí a estrada, essa nova rodovia aí da Tamuio, o contorno de Caraguatatuba, não sei que cálculo que ele fez, ele errou completamente. E foi feito ali bem na entrada da cidade, uma ponte, um viaduto, que não vai servir para nada, um grande desperdício do dinheiro público, né? E é lamentável gente, você sobe naquela ponte lá, ela não te leva a lugar nenhum, ela se interrompe no meio assim, sabe? Ela atravessa a pista e dá uma parada brusca, você dá um passo para frente, você cai lá no meio da estrada, né? Então, jogar o dinheiro fora, por um erro de cálculo do engenheiro aí, da nova dúvida, da nova Tamuios, ou aí da pessoa que está construindo aí em torno de Caraguatatuba, é lamentável. E a outra reclamação que eu vou colocar aqui, é sobre aquelas muretinhas que é, que fica na praia, muito bonita aquelas muretinhas, fizeram gente, de mármore, né? De mármore. Pois bem gente, essa muretinha aí que foi feita de mármore, que foi um grande desperdício, vocês estão vendo aí, estão caindo tudo, acredite-se que são 10 quilômetros, com essa muretinha de mármore, olha para vocês verem, que elas soltaram tudo gente, ó, algumas pessoas levaram, e eu na época, eu até denunciei, estou falando que, eu falei, coloquei nas redes sociais, que estavam caindo, serviço de porco, um serviço muito mal feito, que fizeram aí, nessa muretinha, que eu já acho que não deveria ser muretinha de mármore, é muito caro, você já pensou 10 quilômetros desse mármore aí, olha para você ver como é que ficou a muretinha, e você nota gente, que as pessoas fizeram serviço de porco, olha, eles colocaram massa e apertaram assim, em cima, eu não sei se é o pedreiro ou a empreiteira, era para ficar como está na frente aí, está vendo, tudo branco assim, mas não funcionou, e não é do atual prefeito, foi o prefeito anterior, sim, meus amigos, do prefeito anterior ao Aguilar Júnior, ocorre que, parece que o Aguilar gosta dele, é meu amigo, ele não gosta de refazer obra que o outro deixou, ou seja, se está caindo, se está sendo cuidado, ele deixa do jeito que está a si mesmo, não troca, a gente vê pessoas levando uma pedra de mármore que tem quase que um metro de comprimento, que é caríssimo, e ele pediu já nas redes sociais para que fosse tomada conta, porque são 10 quilômetros, gente, eu mostrei só uma parte do problema, são 10 quilômetros de muretinha, de mármore, é dinheiro que não acaba mais, é um desperdício com o dinheiro público, e é lamentável que isso venha acontecer em Caraguatatuba, e ninguém faz nada, eu sabe o que eu penso aqui, meu pensamento, deveria fazer a muretinha assim, que precisa ter a muretinha, para ninguém entrar na praia, para ninguém invadir, os carros não entrarem na praia, tudo bem, mas não precisa ser de mármore, né gente, tem tanta coisa bonita, que é bem mais barato e simples, pensa bem, a fortuna que gastou para fazer e depois deixaram abandonado essas muretinhas aí, o mármore é branco, gente, mas está tão encardido com a sujeira de cará, passa a mão assim, não solta, nem limpar, eles limpam, é de doer esse negócio aí. É triste, né, de ver esta cena aí que nós estamos vendo agora, de sendo desperdiçado o dinheiro público, olha para vocês verem, olha para vocês verem como caíram todas as pedras de mármore, essa pedra aí, ela está tão encardida, né, que não solta, né, a sujeira não solta, é um absurdo isso daí, né, e se quiser que a cidade se desenvolva, vamos cuidar, né, não importa que foi outro prefeito, olha para vocês, gente, dois dedos de massa, o camarada que fez isso aí, eu não entendo nada de pedreira, essas coisas, mas eu penso que antes de colocar um mármore desse aí, tem que nivelar o negócio, tem que colocar tudo direitinho, servir de porco, é vergonhoso isso para a cidade, sabe, sabe, a fiscalização que tem hora que só fica correndo atrás de comerciante, sabe, os fiscais que não viram a obra aí, olha como é que está, então eu lamento muito, deixo aqui o meu protesto, né, que o prefeito revê isso daí, não é obra dele, né, ele parece que tem a ideia de fazer uma obra mais simples, tomara que faça mesmo. Então, se for fazer outra obra mais simples, ou tirar o mármore, tira o mármore então, aproveita o mármore, para fazer hospitais aí, gente, nas escolas, que é caro, que não é permitido, é o desperdício do serviço, né, desperdício da obra, do dinheiro que já foi gasto, mármore é caro, gente, né, não é de fabricadeira não, tá bom? Está aí o meu protesto, está aqui, olha gente, o meu canal, eu falo de natureza, falo de cidade, mas quando tem um negócio que eu não gosto, como esse daqui, eu vou falar, embora o meu canal não é um canal crítico, né, mas tem coisas, né, que a gente precisa mostrar também, para a prefeitura tomar providência, né, para mim, tá, isso é uma vergonha, de não cuidar dessa obra, porque o dinheiro que foi gasto é dinheiro do povo, não é do prefeito, não é da prefeitura, tá bom, gente? Deus abençoe a todos, espero que tenham gostado, se gostou, inscreva-se no nosso canal, que Deus abençoe a todos, olha gente, encerrando, está vendo a conta branquinha para frente? Era para ficar assim, Deus abençoe a todos.